No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai mostrar aí alguns lances de Lucas Leiva que está muito próximo aí de ser novamente jogador do Grêmio. Vamos ver os lances dele atualmente, dessa última temporada dele pelo Lazio. Vamos ver como está jogando Lucas Leiva. Ex-jogador do Grêmio, começou na base tricolor e está pra ser o nosso novo volante. Lucas Leiva aí pelo Lazio. Vocês acham que ele teria uma boa... Olha, o cara é raçudo, né mano? O cara é raçudo, ele dá o bote certo, é experiente, 35 anos. Não é que nem alguns volantes que nós temos, como Thiago Silva, Lucas Silva, Thiago Santos, Lucas Silva, que ficam ali, mano, sabe? Boiando no meio de campo, não ficam ligados, não ficam atentos ao jogo ali. Mano, uma coisa que eu gosto muito do Lucas Leiva é o bote certeiro dele, é a visão de jogo dele. Ele está sempre antenado onde o cara vai fazer a jogada futura. Ele não fica marcando em cima toda hora, todo tempo. Eu gosto desse tipo de volante. E vocês acham que um volante raçudo, que tem qualidade técnica também, como o Lucas... Olha isso, cara. Olha o toque rápido que ele dá. Vocês acham que o Lucas Silva, o Thiago Santos... Vocês acham que esses caras fazem isso? Cada um aí ganhando 300, 400 mil por mês. O Lucas Leiva está para vir para o Grêmio ganhando 300 mil, gurizada. 300 mil. Vocês têm ideia disso? 300 mil. É pouquíssima grana. Ele vai vir para ajudar o Grêmio, cara. E tem gente ainda que não está querendo. Como sempre tem alguns, né? Não compare com o Douglas Costa, pelo amor de Deus. Não é porque o Douglas Costa fez o que fez, que o Lucas Leiva vai fazer. Vamos acreditar. Esse cara quer vir. Quer ajudar o Grêmio. Deixa ele vir, mano. Deixa ele jogar. Quer criticar? Critica depois. Se for preciso. Olha isso, cara. Vem, meu amor de Deus. Vem, Lucas Leiva. Nós te queremos, cara. Seja bem-vindo de volta. Vai ser muito bem-vindo de volta, Lucas Leiva. A torcida te quer de volta. O Grêmio precisa. O Grêmio precisa de ti, Lucas Leiva. E sabe o que é o mais louco? Ele marca muito bem sem cometer faltas. Faltas bobas. Faltas juvenis. É isso que eu gosto do Lucas Leiva. Fora que ele passa a bola muito rápido. A assistência dele é uma assistência que a gente não vê muito no futebol hoje em dia. Principalmente no time do Grêmio, né? Thiago Santos e Lucas Silva. Que erram. 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 Erram, cara. Coisas básicas. Fundamentos. O Lucas Leiva. Às vezes ele desmarca o jogador já dando um passe. Dando uma assistência. Fazendo um lançamento. Tá ligado? Olha ali, mano. Você tá doido, velho. Caralho. O cara é um caçador, mano. O cara é um caçador. Daí tem Hit falando que o cara não... O cara tá velho. O cara não joga mais, mano. Olha o pique que o cara tá dando. Indo atrás da bola e tudo mais. Não tem como, velho. É um cara raçudo e experiente. Que sabe o que é o Grêmio. Já jogou no Grêmio. Mano, eu acho que seria uma das melhores opções pro Grêmio hoje. Com certeza. Ele resolveria nosso problema no meio de campo. Que é um meio de campo desorganizado. Um meio de campo que não consegue fazer a transição da bola da defesa pro ataque. Então, acredito que o Lucas Leiva, com certeza, vai fazer a diferença no time do Grêmio. Tenho certeza absoluta disso. E vocês, gurizada, comentem aí embaixo o que vocês acham da volta de Lucas Leiva, que pode estar logo, logo, vestindo novamente o manto tricolor. Beleza? Gurizada, deixa o likezão aí no vídeo. Te inscreve no canal. Vai ter dois vídeos aqui do... 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 Do dois lados. Vai estar aparecendo dois vídeos. Escolhe um deles pra vocês assistirem e acompanhar aí o canal. Tamo junto? Assista os vídeos anteriores, que é muito importante. Gurizada, grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.